Olá, eu sou Isabela, professora de Química da rede Cromos e eu vou resolver a questão 100 do Caderno Amarelo. Essa questão vai avaliar o carro flex. O carro flex, ele utiliza dois tipos de combustíveis, álcool ou gasolina. Para resolvermos qual que é o melhor combustível, vamos realizar um percurso onde foi consumido 40 litros de gasolina no percurso de ida e no percurso de volta utilizamos etanol. E é muito importante notar que a questão fala o seguinte, foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no de volta. Para essa questão nós temos as informações de densidade do etanol e da gasolina e calor de combustão também para o etanol e para a gasolina. A primeira coisa que nós precisamos resolver é qual foi esse consumo de energia. Para isso, como nós consumimos 40 litros de gasolina, nós vamos fazer uma pequena transformação de litros para gramas, porque o calor de combustão é dado em quilocalorias por grama. Essa transformação vai ser feita da seguinte forma, densidade igual a massa sobre o volume, a densidade de gasolina é 0,7, o volume utilizado tem que ser em ml por causa da unidade da densidade. Fazendo esse cálculo, a massa será de 28 mil gramas de gasolina gastas no percurso de ida. Sabendo a quantidade gasta, nós vamos calcular então a energia do percurso. A gasolina, a cada um grama de gasolina, nós geramos 10 quilocalorias de energia. Como foram gastas 28 mil gramas, nós temos como x o valor da energia gasta no percurso. Sendo 280 mil quilocalorias. Sabendo agora a energia gasta, nós precisamos fazer o cálculo para saber quanto de etanol será necessário para a volta. Dessa forma, nós sabemos que 1 grama de etanol libera 6 quilocalorias de energia. Então qual seria a massa de etanol que seria necessário para liberar 280 mil de energia? Dessa forma, nós encontramos 4,67 vezes 10 a 4 gramas de etanol. Fazendo a transformação final, nós temos de novo que densidade é igual a massa sobre volume. A densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. Nós utilizamos 4,67 vezes 10 a 4 gramas de etanol. Dessa forma, nós descobrimos o volume de etanol através dessa divisão que deu 5,83 vezes 10 a 4 ml. Mas a questão pede em litros. 5,83 vezes 10 a 4 ml é igual a 58,3 litros. Letra D do caderno amarelo. Música